Sem a cadência do samba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas E alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faz Minha tristeza se torna um alegre casal É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de canta O samba é a cota, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de canta O samba é a cota, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não